Olá, meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e hoje vim trazer pra vocês só perfumes maravilhosos da J.A. A Cienso de Lavi, que trabalha com inspirados, simplesmente, perfeitíssimos. Isso mesmo, inspirados perfeitos, são maravilhosos. A projeção, a fixação, desempenho, sabe? No geral, é simplesmente divino. E a similaridade é show de bola, tá? Então, eu vou apresentar aqui alguns pra vocês hoje. Tem compartilháveis, tá? Tem de todo jeito, tem mulherão, tem pra todo estilo, pra todo gosto, tá bom? Sempre deixe os contatos da J.A. pra vocês irem direto pra lá. Tem o Insta, tem o site, tá? O site é todo explicadinho, gente, as fragrâncias. Qual que é? Inspirado, né? Tem tudo lá, sabe? Um show de bola. Vocês vão amar, tá? E a J.A. também trabalha com os hidratantes, né? Que eu sempre falo pra vocês. Sou apaixonada com os hidratantes, com a textura dos hidratantes da J.A. Então, bora lá começar esse vídeo aqui maravilhoso. Gente, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o Very, tá? Inspirado no Very Good Girl da Carolina Herrera. Que eu vou deixar aí pra vocês sempre a fotinha do perfume que é inspirado, tá bom? Esse aqui, gente, é aquele sapatinho vermelho divino. Perfume mulherão, perfume intenso, perfume divertido, tá? É aquele perfume pra você chegar chegando, que te anuncia, te denuncia. Que eu adoro essa proposta, né? De perfumes que te anunciam e denunciam, tá? Trouxe alguns pra vocês aqui, gente. Mas a verdade é que eu tenho vários da J.A. que são maravilhosos, tá? É até difícil escolher. Difícil escolher, gente. Mas eu trouxe alguns pra vocês, tá bom? Esse daqui, gente, tem a baunilha, tem rosa. Tem perfumão. Bora borrifar essa maravilha pra eu ficar cheirosa. Você já tá cheirosa? Bora ficar cheirosa comigo, gente. Bora passar um perfume pra assistir esse vídeo até o final com essas maravilhosas dicas que eu vou dar pra vocês, tá? Delicinha demais. Delicioso. Perfeito esse perfume, gente. Tem groselha vermelha, né? Tem a lixia, como eu disse pra vocês, rosa, baunilha. Tem uma projeção maravilhosa por mais de duas horas na minha pele. A projeção foi show de bola. E a fixação mais de nove horas, tá? É perfume, gente, de alta performance, tá? Esses perfumes tem alta performance. Esse aqui não é diferente, tá bom? Aqui, ó. Very. Não sei se vai dar pra focar direitinho pra vocês. Mas é simplesmente divino, gente. É só chegar lá, procurar a fragrância, tá? Digitar o nominho, procura a fragrância. Vou deixar aí também pra vocês, escrito aí o nominho, pra ficar mais fácil, tá bom? O próximo, gente, é o Bubble. Bubble maravilhoso, gente. Esse perfume aqui tem cheirinho de chiclete. Cheirinho de chiclete. E vou falar pra vocês, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de inspirados, é que a gente... Eu amo inspirados. Se você também gosta, deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante, tá? Gente, esse Bubble aqui é o seguinte. É cheirinho de chiclete. Pra você que gosta de perfume divertido, de perfume aberto, de perfume jovial, tá? Esse aqui é maravilhoso. Mas ele não é bobinho, tá? É docinho, mas não. Não é bobinho. Eu sempre falo pra vocês. Não é bobinho, tá? Ele evolui pra um floral muito gostoso, tá? Muito gostoso. Tem canela, tem pêssego, tem um mirtilo. Ele é viciante. Sabe aquele perfume que você passa e você quer passar? Gente! Delicinha demais. Eu sou apaixonada. Eu fico viciada. Eu começo a usar. Olha só, gente. Olha a quantidade desse perfume que eu já usei. Não consigo parar. É cheirinho maravilhoso. Tem um cheirinho tipo de balinha também, docinho. Tem várias notas doces, né? Esse mirtilo. É bem viciante. Tem a nota de chiclete. Gente, perfume divino, tá? Bubble. Tá bom? Inspirado nesse ursinho cor-de-rosa. Maravilhoso. É lindo demais, gente. O próximo é Flora Botânica. Gente, Flora não, mentira. Jardim Botânica. Inspirado no Flora Botânica. Aqui, ó. Tá? Esse é inspirado no Flora Botânica. É um perfume alegre, jovial, traz rosas. Nossa, muito gostoso, gente. É ambarado. É leve. Super versátil. Super compartilhável também. Se você é menino, se você é menina, tá? Se joga no perfume que você vai adorar. Vai adorar. Se você gosta de perfume com flores exóticas, sabe? Com cheirinho de mato, assim. Sabe aquele cheirinho de... É esse daqui mesmo, gente. É como se fosse um jardim, sabe? Um jardim com várias notas. Você sente nota verde. É muito, muito, muito gostoso. Muito elegante, tá? Tem essas plantas exóticas, né? É muito elegante. É versátil. Compartilhável. Eu acho ele super compartilhável, gente. Dá pra usar menino, menina tranquilamente, tá? É aquele perfume que é versátil, mas ele é elegante. É sofisticado. Sabe aquele perfume, assim, que traz uma sofisticação. É um luxo pra fragrância. Eu acho ele luxuoso. Eu acho ele muito, muito, sabe? Aquele perfume fino. Sabe aquele perfume cheiro de rica? Eu acho ele cheiro de rica, gente. Olha só. Jardim Botânico, tá? Vou deixar o nominho também aí pra vocês, tá bom? A inspiração. Tudo aí certinho, tá? É perfume divino, gente. Vocês vão amar. Tipo assim, muito elegante, né? Você fica com versatilidade, mas fica elegante ao mesmo tempo. Isso é muito legal, né? O próximo é um que eu amo, gente. Como eu amo. É o Mucalá, Mucalá, esse perfume aqui, ele é compartilhável, assim, ao extremo, tá? Dá pra menino, menina usar tranquilamente, gente. Ele tem um morango que é simplesmente divino. Um morango, ele é oriental, né? Traz morango silvestre, mas é aquele morango fresco. Você não sente morango em calda, essa coisa não. Você sente um morango fresco. Parecendo que você acabou de partir o morango. Sinto isso, sinto um oud também nele, tá? Muito, muito gostoso. É amendoado. O oud dele é bem refinado, gente. É bem diferente, tá? De todos os ouds, assim, que eu já experimentei. É perfume de poucas borrifadas. Olha só pra vocês verem. Já usei bastante, mas assim, poucas borrifadas. Porque senão sufoca, gente. Não tem necessidade. É muito potente. Tem uma projeção por volta de uma hora, mas a fixação por mais de dez horas. É aquele perfume que, na verdade, ele não sai de você, sabe? Se você borrifa na roupa, ele fica grudado na roupa. Então, é perfume de performance, gente. Divina, divina. E, assim, o perfume importado, a qual foi inspirado, gente, é caríssimo, tá? Vou deixar aí pra vocês também passando, tá bom? Deixa o nominho aí também, porque fica mais fácil pra você ir lá procurar, né? No site da J.S. de Lavi. Fica mais fácil você procurar. Esse perfume é divino, gente. Ele é bem fechado, tá? É um perfume, assim, é poderoso. Eu acho ele super, super poderoso, gente. É refinado, é intenso. É um perfume intenso. Por isso, diz pra vocês que é de poucas borrifadas. E também, gente, não acho ele legal em temperaturas elevadas, tá? Não uso em temperaturas elevadas. Eu uso à noite. Tá um pouquinho mais ou menos, eu já uso no calar. Eu sou assim. Tá mais ou menos, já começo a usar, porque eu adoro, tá? Então, tá ideal pra esse tempo. Primavera também dá super certo, tá? Só não me indico pra temperaturas super elevadas, tá bom? Diz pra vocês que é o Rostal Hidratante. Gente, o hidratante vem nesse potinho. Esse meio que é do Lanterdy. Que é a fragrância que eu amo, amo, amo da J.A. Gente, olha só. A textura é de mousse. A textura é divina. Você passa ele. A pele absorve super rápido, né? Sem falar que uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Então, quando você hidrata a sua pele, o perfume, ele fica mais tempo com você. Ele fica mais grudadinho, tá? E assim, a J.A. trabalha, gente, com as duplinhas, tá? O mesmo cheirinho da fragrância vem pra você no hidratante. E o hidratante, gente, tô falando sério, tá? O hidratante, durante o dia... Esse aqui do Lanterdy, por exemplo, durante o dia, você pode usá-lo tranquilamente no lugar do perfume. Porque ele tem muita essência, tá? Ele cheira mesmo. Você fica cheirosa. Não fica só hidratada, não. Tem hidratante que só hidrata, né? Tem outros que só perfumam, né? E esse aqui hidrata, perfuma. Você fica maravilhosa, perfumada, tá? Gente, esse do Lanterdy é meu preferido, tá? Vou falar pra vocês que é simplesmente divina essa fragrância. O próximo... Gente, até me perdi, que nomei de tantas coisas maravilhosas, né? Esse aqui é o Majestic, gente. Inspirado no basebolê da Cartier, tá? Eu também vou deixar o nominho, a fotinha do perfume que é inspirado, tá? O nominho pra ficar mais fácil de vocês irem lá e procurar a fragrância, tá bom? É divino. Fora que essas fraças, essa apresentação nova da J.A., gente, tá divina, não tá? Eu achei lindíssima essa apresentação, gente. Lindíssimo, tá? Esse aqui é um perfume, gente, floral. Leve, assim... Um leve atalcado, né? Sempre falo que projeção, fixação, evolução dependem muito de pele. Na minha pele, ele fica leve atalcado. Pode ser que na sua fique mais atalcado, né? As notas dependem muito, gente. A projeção, fixação, tudo depende muito de pele. Na minha pele, ele fica um leve atalcado, assim. Ele é muito luxuoso. Ele é muito sofisticado. É perfume sofisticado, gente. Tem notas verdes. É discreto. É elegante. Sabe? Eu acho ele muito, assim... É sofisticação. É... É cheiro de rica. Essas coisas, assim, que a gente adora, né? Então, assim, tem versatilidade? Tem. Ele é bem versátil, sabe? É um floral, assim... Tem essas notas verdes. Bem versátil. Bem versátil. Mas, assim... É um perfume luxuoso, né? Bora borrifar. Bora borrifar, gente. Delicinha demais. Traz um frescor, gente? Traz um frescor? Nossa, um floral, assim... Que isso? Eu fico apaixonada pelos perfumes, gente. Eu amo, né? E quando são perfumes de qualidade... Aí, sim... A gente fala com muito prazer, né? Trago pra vocês e com muito prazer os perfumes da J.E. Sence de La Vie, gente. Porque, realmente, assim... Tem ótimo desempenho. Esse aqui mesmo é um perfume fresco, né? Um perfume alegre e tal, pra cima. Mas é um perfume... Eu e Versace também. Compartilhado. Também, tá? Mas é um perfume que eu falo pra vocês que ele... É muito, muito, muito elegante. E tem uma... Uma... Performance maravilhosa. Né? Porque tem perfume fresco e tal, Que não tem aquela performance tão legal. Esse aqui tem uma performance divina. Tá? Gruda na sua pele. Tem uma projeção maravilhosa. Então, assim, gente. Os perfumes da J.E.T.A. Realmente são perfumes que... É... São maravilhosos. Esse eu tenho pra falar pra vocês. Logo vou trazer mais, tá? Porque eu tenho vários ali que eu quero mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar tudo no vídeo. Se não o vídeo fica muito longo, né? E se você gostou desse tipo de conteúdo, Deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo!